A cultura do Tocantins registra neste domingo um marco histórico, o lançamento mundial de um CD do trabalho da aldeia Taboca Grande, ali em Itacuaruçu. Um movimento cultural que já tem, completa neste ano, 22 anos de existência. É um dos primeiros movimentos culturais a registrar a história da capital, da região do entorno e do estado do Tocantins. Com a gente aqui, neste domingo, o mentor, o organizador e realizador desse movimento, o ator e produtor, o Ertenberg Nunes. Bom dia, Ertenberg. Bom dia. Um dos objetivos meus de retornar ao Tocantins, para me religar à cultura que carreguei durante 20 anos fora, andando por outras regiões, e ao sentir que as pessoas achavam algo diferente na gente e que isso é, eu dizia, ser a cultura do Tocantins, eu me sinto satisfeito de ter retornado e com essas misturas de tudo que aprendi, ter conseguido mostrar nisso que hoje é conhecido como a cultura Taboca Grande, através dessa manifestação dos bonecos gigantes e do ritmo Capoebo e Congo. Foi uma noite maravilhosa ontem, com toda a festa lá e a gente está bem satisfeito. Ertenberg, os bonecos, aqueles bonecos gigantes de Itacoara do Sul ali, parece que já fazem parte da história da cidade. Muita gente vai ontem, teve o desfile dos bonecos gigantes, parece que aqueles bonecos atraem a população, parece que tem um magnetismo, inclusive com as crianças, né? Isso. Como é que você que é um dos, você que é o idealizador disso e carrega um dos próprios bonecos, personifica um dos próprios bonecos, né? Você é o boneco ou o boneco nasceu de você? Mas é interessante, porque assim, o principal boneco nosso que representa nós, que é o amarelo, é um boneco que, é o primeiro boneco que eu comecei a trabalhar, né? Mais 20 anos em Goiânia e andando com esse boneco, trabalhando com ele, quando a gente veio para o Tocantins, esse boneco, quando eu fui fazer o desfile dos bonecos gigantes, que eu criei o Tabocão para representar Itacoara do Sul e a Boiuna para ser as águas, Eu fui tocar e agora como é que eu ia com o boneco amarelo? E aí então o meu filho mais velho, o Vertem, é que teve que fazer a vez de andar com o boneco. Então foi uma espécie de transferência da própria alma que eu tinha, como criando eles, e eles cresceram vendo eu trabalhar com aquele boneco. E agora o Vertem, meu filho mais velho, que passou a dar vida a ele. Você falou agora no início em religação, né? O verbo ligar, que vem até inclusive de religião, né? Isso. Agora, veja bem, até que ponto a ligação da Boiuna com os bonecos tem a ver com essa religação entre você e essas tradições culturais que você tem representado em Itacoara do Sul? Tem vários símbolos na manifestação do Encanto dos Gigantes. Começando pelo fogo, que abre a festa, que é a queima dos tambores. Que aconteceu no último sábado. Ela, na verdade, deveria ter acontecido no início do ano, mas esse ano, devido à pandemia, ainda estava proibido o carnaval, a gente fez agora na semana de abertura da festa. Tem a questão do boneco gigante, a roda, os tambores, ou seja, são elementos, são símbolos milenares da civilização e de qualquer parte do mundo. Mas, especificamente, a representação simbólica da aldeia Taboca Grande está nos bonecos gigantes, que representam as regiões de Palmas, que são cinco regiões, e no caso a Boiuna, que representa as águas. E por que a Boiuna representa as águas nessa história? Nós temos aí uma lenda milenar, há vários anos antes de Cristo, na Amazônia, que é a da questão de que a Boiuna é a própria água. E é como se a Boiuna é a divindade da criação das águas. E quando a gente for fazer esse trabalho, quer dizer, não é à toa que os índios da Amazônia chamam a sucuri de cobra grande, né? Porque é a forma que vê do alto. A Boiuna seria cobra grande. É cobra grande, que seria o rio, que seria as águas. E o motivo da festa que nós fizemos ontem é exatamente você celebrar essa harmonia entre a terra e as águas, né? Que vai dar origem à vida, que nós chamamos lá de cobaçu. Cocaubaçu de Itacoaruçu, em homenagem ao que era mais nativo na região. E aqui na região toda de Palmas. E é disso tudo, da natureza, vai surgir o quê? Nós, as pessoas, né? E aí é o amarelo e mãe barra. O Itaberg, e a população de Itacoaruçu, especificamente, ela entende e compreende essa narrativa? Eu tenho isso mais nas novas gerações. Eu tenho pessoas mais jovens que já contam histórias de como cresceram vendo a manifestação da gente. De que tinham medo do boneco quando saíram nas ruas. De que como que eles viam os bonecos e tal. O que falavam para eles naquele dia que saía. Então, você começa a criar outras histórias que estão além da gente, né? Mas ainda, você ainda tem, se você procurar na memória oficial da cidade, ela não representa a história da cidade. E sim uma manifestação simbólica do que ela representa. Palmas, se fala muito que Palmas tomou emprestado a personalidade jurídica de Itacoaruçu, né? Para poder ser como capital, né? E como é que você toma emprestado o documento de uma cidade para que ela vire capital? E depois você devolve para ela? Que é o que aconteceu, ela virou distrito? Na verdade, o que aconteceu, tecnicamente, foi que Itacoaruçu do Porto é que virou capital. Então, a capital é Itacoaruçu do Porto, que depois de 90, em janeiro de 90, em abril de 90, na primeira lei orgânica, ela muda de nome de Itacoaruçu do Porto para Palmas. Essa cultura, do ponto de vista antropológico, essa cultura aí local, regional de Itacoaruçu, você acha que pode preponderar sobre essa gama de origens culturais aqui da cidade? Não, por isso que depois de alguns anos, ao invés de ficar só Itacoaruçu, que é o Taboca Grande e a Boiuna, que é a imagem mais forte, inclusive as pessoas passavam a me chamar, ó, Tabocão, lá vem o Itacoaruçu, veio na rua, em qualquer lugar que eu vou no Tocantins hoje, as pessoas me chamam de Itacoaruçu, me chamam de Tabocão, me chamam de boneco gigante e tal. Por isso que nós ampliamos para a questão dos gigantes de Palmas, a questão de ter outros representando outras regiões. Porque Palmas não é só a serra, não é só essa história, ela tem várias regiões, por isso que nós temos cinco bonecos gigantes. Um representa o centro, que é o Marranducá, gente do centro, que é o moderno. E aí você tem um outro que representa o povo que veio construir Palmas, que é o Imperioso, né, que representa as Auronis. Depois eu tenho outro que representa o comércio de Palmas, que é a região de Itacoaruçu, o comércio popular, o modismo, ali que gira as coisas da moda, o ciclo do comércio ali. Depois nós temos outro que representa a região norte de Palmas, que é a parte derradeira de que se tornou, que é o Galo União. E ele representa o quê? A união das várias culturas que vieram para Palmas. Ou seja, a ideia que nós chamamos desse cinco bonecos de o Galo de Palmas é que cada um tem um princípio. E Palmas é formado por esse conjunto. A origem, a tradição de Itacoaruçu, o comércio em Itacoaralto, a força do povo que construiu Palmas nas Auronis, o plano diretor moderno, né, e a questão da união das várias culturas. Nesse dia de lançamento aí desse CD, a pessoa que foi a Itacoaruçu, lá no dia da Boca Grande hoje, vai ver o quê nesse domingo? No domingo, nós, hoje, o programa de hoje, ele é mais, ele é online praticamente, né, começou a zero hora de hoje a tocar nas maiores plataformas de áudio do mundo. São ao torno de 150 plataformas de áudio, dois CDs nossos, dando aí 23 músicas, né, o Mito da Boca Grande, com os cantos nossos, e cantorias da Boca Grande, já com parcerias. Nós temos um festival que é para promover o ritmo, o Capobo e Combo, e nós convidamos algumas pessoas que participaram desse festival, que fizeram, gravaram com a gente. Isso é a ideia de, são estilos de músicas diferentes nas cantorias, mas todas autorais e todas cantadas em Capobo e Combo. Então, hoje nós vamos, o ato de lançamento é, está aberto já para as pessoas poderem ouvir, na nossa, qualquer plataforma. Como é que a pessoa tem acesso a esses CDs hoje? Só procurar no Spotify, Amazon, nessas principais, inicialmente. É, exatamente, é, Mitos da Boca Grande, é o nome do CD, e Cantorias da Boca Grande. Podem também procurar em Taquarusul, com ser seguido, é taquarusul.com, tem todos os links para poder acessar. Bacana. Temérico, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso Coisa Nossa, né, desejamos sucesso a esse festival que vocês estão realizando, e vida longa a esse movimento, que na verdade é eterno, né. Ah, tem também, hoje, também, esse ato representa o lançamento do Festival Capobo e Combo desse ano. Ou seja, a gente começa no taquarusul.com, começa as pessoas que quiserem participar do nosso festival, que vai concluir agora, em setembro, todos para músicas autorais cantarem em ritmo Capobo e Combo. Bacana, obrigado pela sua participação aqui, viu, Tevereiro? Bacana, agradeço. Não, deixa de prestigiar, vai lá, quando for taquarusul, vai lá na aldeia da Boca Grande, ou então entra aí nas redes sociais e curta esse CD deles, a gente volta daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.